Olá meus amores! Estou de volta com mais um vídeo dessa vez pra quê? Pra quê? Pra quê? Sim, pra dizer que somos 100 mil inscritos nesse canal! 100 mil inscritos, 100 mil, 100 mil... Chegamos sim em 100 mil inscritos meus amores! Completamos a família de 100 mil inscritos, acho que foi na segunda-feira? Segunda ou terça-feira? Completamos 100 mil inscritos! Gente, parece que a ficha ainda não caiu! Mas são 100 mil motivos pra voltar aqui toda vez, gravar um vídeo pra vocês São 100 mil motivos pra dizer obrigada a cada um que é inscrito aqui no canal Pra cada um que se inscreveu, pra cada um que acompanha o meu trabalho São aí pelo menos 10 anos de canal, né? São 10 anos, é uma estrada de 10 anos aí, né? Eu comecei com maquiagem, comecei no assunto de beleza E depois eu migrei pra culinária, pra receitas E tudo envolvendo esse mundo maravilhoso aí de cozinha e tudo mais Não que eu não traga ainda alguns vídeos de maquiagem Algumas comprinhas, algumas coisas diferentes pra vocês Mas hoje o foco do canal é mais na parte da culinária E que eu sei que vocês adoram, porque são receitas fáceis, práticas Receitas pra vender, receitas pra fazer pra família Receitas aí maravilhosas E quando dá certo eu falo e quando também não dá certo Eu conto pra vocês todos os detalhes Então são 100 mil motivos pra ficar voltando aqui toda vez São 100 mil motivos pra não desistir desse sonho Que é estar em frente às câmeras De fazer vídeo pra vocês, de trazer dicas e tudo mais Então são 100 mil muito obrigados São 100 mil obrigados pra vocês São 100 mil motivos pra voltar São 100 mil motivos pra agradecer E somos uma família de 100 mil inscritos Então muito obrigada a cada um de vocês Muito obrigada a cada um que se inscreveu A cada um que acompanha o meu trabalho Então é isso meus amores Hoje foi só mesmo pra agradecer vocês Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo